Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos chegar lá, devagarzinho nós estamos chegando. Deu um pouco de trabalho ali no meio do caminho, né? Opa, por que a água não está resfriando aqui? O que está acontecendo? Aí minha fumarola para de funcionar, né? Isso não pode acontecer não. Isso não pode acontecer. Tem oito quilos aqui em cima de oxigênio, a fumarola está zoando minha fumarola. Olha, a antena está feita. Ah, ela precisa de energia também, tinha esquecido. Não esquece de deixar o like, né? É sempre bom lembrar. Se quiser deixar o comentário também, tá? O comentário também ajuda muito na divulgação do canal. Likes e comentários são o carro-chefe, tá? Esse é o máximo que vocês podem fazer por mim. O restante é comigo. Nossa, vapor aqui. Ai, que beleza. 300 kg de aço. Já estou usando uma tonelada lá em cima. Nas duas portas. Como é que está aqui? Só aguardando o ferro que está sendo produzido. Não posso deixar acabar o meu líquido aqui de arrefecimento. Pode ser qualquer líquido, tá? É, preciso dar uma acelerada nessas bombas aqui. Olha como está indo. Por causa da produção do aço. Um, dois, três, quatro. Tem alguma coisa aqui que for prioridade 5. Cavar. Esse aqui, quando fica assim, você faz isso e não muda a prioridade. É porque está estacado mais de três prioridades uma em cima da outra. É, aqui eu vou perder o acesso, né? Se eu deixar continuar dessa maneira aqui, eu vou perder o acesso. Olha lá, eu já estou perdendo já. Mas eu tenho que colocar a escada aqui até o leito. Até aqui, ó. Eu vou colocar mais uma bomba. E tem trabalho para esses duplicantes, viu? Tão lascado. Tão lascado. Não vou usar absalito, não. Vou usar cano de abático de rocha ígnea. Por onde eu levo essa água agora? Está lá, está vendo? Pode ser qualquer líquido. Alimentação por cima. Aqui. Pronto. E a energia... Tem que ser cabo condutivo, né? Doze toneladas ainda de cobre. Posso esbanjar cobre, tá? Meu cobre é praticamente infinito. Está acabando ali o meu líquido de resfriamento. É... Profissões? Quase, quase. 74%. Olha o Gabriel. O Gabriel é o nosso astronauta, hein? Não esqueçam. Ele já está com maestria 100% de astronauta. Aqui eu vou precisar de automação. É no quarto. Então é... Um, dois, três, quatro. Vou ter que colocar uma porta não aqui. Eita! O louco. Porta não aqui. Cabinho de automação. Aqui. Porque aí a porta fica aberta... Ah, eu fiz errado. É o contrário. Porta não está invertida. Aí, cancela. Cabeçudo. Depois fica reclamando que não funciona. É assim. Opa! 800kg de aço já. E aí, agora eu estou vendo o negócio funcionar, hein? Que diferença da outra série. Lá, nossa, por causa do cal, estava demais. Quanto eu tenho de cal? Eu tenho 310kg de cal ainda. Está ótimo. Carbono refinado. Eu tenho... Uma tonelada e 800. Está bom, está bom. Está indo legal. Só não pode acontecer isso aqui. Isso aqui não pode acontecer não. Não pode acontecer não. Eita! Olha o perigo. Está preso, né? Você está preso. Já vi que você está preso. Dormiu. Como é que está a sua fome? Enquanto você estiver com 3.000 calorias, eu vou deixar assim aí. Estou nem aí. Fica escavando aí. Aí, para finalizar... Tem que colocar um bloquinho reforçado aqui. Tem que fechar com o bloco reforçado. Dois para cá e dois para cá, por enquanto. Olha que perigo. Muito ferro aqui em cima. Deixa eu ver lá como é que está minha... Eu tinha que marcar lá embaixo, né? Eita! Deixa eu marcar lá embaixo lá. Produção de petróleo. Aí, está baixando. Vamos marcar aqui com... Control... 1. Petróleo, Control-1. Marcar lá em cima. Control-2. Beleza. Temos dois pontos já. Então, Shift-1. Petróleo. Está produzindo? Ok. Ainda está produzindo. Carbono refinado. Dá para fazer mais um pouquinho. É que ele faz sozinho, está o carbono refinado. Não precisa de ninguém operando. Os duplicantes só vêm trazer o carvão só. Aqui eu tenho 31 toneladas. E o povo fica criando mucura para ter carvão no jogo. É brincadeira, viu? Olha isso aqui. A quantidade de carvão que eu ainda tenho aqui. Fora os outros lugares, né? Carvão aqui, carvão aqui, carvão aqui... Nossa! Agora criar mucura pela diversão da criação. Para fazer um churrasquinho. Aí tudo bem. Agora por carvão não. Aí é... Aí não dá não. Acho que está certo isso aqui. Não vai ter jeito. Eu vou ter que construir escadas aqui. Para eu poder livrar... Porque quando caem os meteoros... Eles têm que mudar esse negócio do meteoro. Deixar... O regolito desse jeito em cima. Eles têm que mudar isso aí. Não tem jeito. Não tem condições de deixar desse jeito. Porque quando abre ali a comporta... Se tiver coisa em cima... Vai obstruir aqui embaixo o observatório. Não faz sentido nenhum, cara. Mas aqui eu não vou dar prioridade não. Só quero primeiro prioridade aqui na... Na escotilha reforçada. Ah, tá. Ele não está conseguindo chegar ali. Vou botar uma escadinha aqui. Uma escadinha aqui. Uma aqui e uma aqui. Vamos dar uma olhada lá no petróleo. Ok. Eu coloquei prioridade 9 aqui, né? Ih, rapaz. Isso aqui está... É preciso colocar um chão aqui. Ou já já eles não conseguem chegar. Olha a temperatura quando está subindo aqui. Vai acabar meu líquido de arrefecimento. Tem mais alguma água que eu posso derrubar aqui? Tem aqui, né? Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui... Será que vai dar certo? E aqui, conseguiram escavar? Está quase lá. Quase lá. Deve estar esquentando já de novo aqui essa parte, mas já ajudou muito isso aqui que eu fiz. Não por essa parte aqui, não por isso, mas pela água ter vindo para cá fria. Fez toda a diferença. Fez com que a água chegasse bem mais fria aqui no trigo das neves. Vamos ver. Só falta dois duplicantes, né? Culinária, agricultura... Não, 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 não. Não. Quero alguém com Atlético bom, né? Vamos lá dar uma olhada lá em cima. Vamos lá dar uma olhada lá em cima. É, aparentemente... Tudo ok. Tenho mais de 200kg de aço. Vou abrir um pouquinho mais para cá e um pouquinho mais para cá. Vou colocar mais dois bloquinhos reforçados para... Ajudar. Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente para... Para o observatório funcionar 100%. Posso estar errado. Estou perdendo água aqui, né? Já falei... Está difícil de eu resolver isso aqui. Bem difícil. O hidrogênio está descendo. Vamos ver aqui. Eita, mas está enrolando. Vidro por enquanto eu vou parar. O vidro fica em que tipo de material? É manufaturado? Fechar o comestível, fechar o ovo aqui... Ingrediente... Orgânico... Solo cultivável... Eu só não sei onde eu fico. Mineral bruto. É mineral bruto? Não. É fóssil é mineral bruto. Acabou meu fóssil. Fala nisso. Fóssil é mineral bruto, então. E o cal é minério consumível. O que eu queria saber? Eu queria saber... Não lembro. Ah, material manufaturado, né? É isso mesmo. Vidro. Quase 500 kg. O plástico 26 toneladas. Fazer uma tubulação lá para cima, né? Demorei já. Tem que colocar uma estação de lançamento aqui. Eita, quebrou. O que eu usei para fazer isso aqui? Ouro. Tem que fazer ouro só para... Consertar aquilo ali. Fazer uma estação de lançamento aqui. aqui. E tome tubo. Eita, e agora? É mais fácil passar por aqui, né? É. Agora aqui lascou Não, lascou não Deixa eu passar ele Por aqui Por aqui E aqui eu tenho que colocar uma coisa para ele pisar em cima Aqui eu tenho que desconstruir Essa escada aqui Caramba O que é que eu tinha passado aqui Energia Energia Tubo de absalito Não Tubo de Adiabático de rocha ígnea Eu acho que só Aqui Está sendo consumido 240 watts De vez em quando Então dá para ligar aqui também Não tem problema não Ah já está ligado Ótimo Muito bom Chegar lá em cima rápido Para eles descer Eu não tenho tanta pressa não Por enquanto Poderia até fazer uma estação aqui Para receber os duplicantes Poderiam construir aqui né As escotilhas por favor Eita Estou 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 arriscando Dando de sobreaquecimento O que que está Eita O que que é que está sobreaquecendo Ah está brincando Hã? Esse negócio tem Espera aí Estações Ah está brincando Temperatura de sobreaquecimento De 75 graus Não é possível Um negócio desse Não é possível Um negócio desse O que que esses caras querem Como é que eu vou fazer Uma estrutura no espaço Com uma temperatura dessa Eu posso fazer de amálgama Mas aí vai ser 125 Qualquer coisinha Que cair aqui Vai zoar Vou ter que fazer Estrutura de fundo Vou ter que pôr oxigênio Aqui dentro Ou algum outro gás Caramba Tem que resfriar aqui em cima Temperatura só vai subir Não adianta eu querer Consertar ele Mais fácil Desconstruir Preparar o terreno E fazer um de amálgama De ouro E provavelmente A parte do foguete Eu vou fazer Ih caramba Tem uma fumarola De jade natural Bem aqui Onde eu queria fazer Deixa eu ver Aqui né A parte do foguete Aqui pelo meio O Itaqui Já tá aberto É Aí Dá pra ser analisado Faço aqui Duas comportas Boa E isolo Toda essa parte Pra fazer o foguete É É não É verdade É isso mesmo Posso fazer o foguete Aqui ó Nessa área aqui Fica bem legal Isolo tudo Acabou meu líquido De arrefecimento Conseguiram abrir aqui? Nossa Mas tá difícil Onde foi que eu Coloquei pra abrir Aqui em cima Aqui Não consegue chegar aqui Por quê? Ai Tem dois espaços Aqui Caramba Realmente Complica Aê Até que enfim Olha um bicho Da fumegante Larva do óleo Fumegante Bicho do óleo Fumegante Ele ainda botou um ovinho Não era nem pra ele tá aqui Porque a temperatura Aqui tá baixa Tá 97 95 graus Não tava nem a 100 graus E ele ficou com 100% De chance Vai entender Aqui tá a 100 graus Não tô falando de fóssil Aqui embaixo Aqui é granito E aqui é fóssil É isso aí Ninguém vai consertar esse cano O povo não tá nem aí Vamos ver lá em cima Shift 2 Deixa assim por enquanto Que depois eu Eu dou uma ajeitada 60 graus E eu posso pôr a estação De lançamento Aqui ó Vou pôr ela aqui Não é uma ideia Pronto Eu desconstruo Esta escada aqui Desfaço Estes tubos E põe a tubulação Pra entrar Aqui Que beleza Que beleza Só falta os duplicantes Que ele construiu Alguém fez aquele Fizeram Só tem que aumentar Esta prioridade Então aqui já foi Como é que tá a temperatura Aqui dentro Menos 12 16 quilos Praticamente não gastou Quase mais Quase nada Aí deu certo Desceu a água aqui Boa Muito bom A gente tem que se virar Com o que tem Até eu conseguir Estabilizar essa parte Do resfriamento Porque o certo Era eu estar usando Petróleo Porque aí Fica muito quente Mas enquanto Não dá pra fazer isso A gente vai se virando Com o que tem Os famosos Meios de dano De sobreaquecimento Tá brincando Não, elemente errado Tudo certo Tá chegando Petróleo ainda ali Ok Não esquece Que eu vou precisar De muito petróleo Pro foguete Pro foguete Aí vai voltar Produzir aço De novo Porque voltou O líquido Deu certinho Muito bom Muito bom Isso aqui é Água poluída Ficou que era petróleo Eita Aqui tem bastante petróleo Tem um reservatório Tem um reservatório O que é que está trabalhando Aqui É o Jonas Jonas O Jonas O Jonas também Tava lá no espaço Agora está aqui Eu queria muito que eles construíssem as comportas Porque está perigoso Porque está perigoso Isso aqui Passar aqui um meteoro Aqui Um luz grande Aí eu estou lascado Beleza Vamos fazer um pequeno corte Aqui Apareceu mais 500 kg Posso começar a fechar aqui Foguete eu só vou ter quando eu pesquisar Eu queria lembrar o tamanho do foguete Mas eu acho que eu preciso de 3 comportas O mesmo esquema que eu fiz lá Eu preciso fazer aqui Mas o certo é eu fazer lá em cima É Chegou mais um duplicante Vamos ver quem é o 15º passageiro Escolho um duplicante 5 de Atlético Pulmão de Mergulhador 5 de Força Muito bom Gostei da Ana Quem vai ser a Ana? Deixe aí nos comentários Quem tem que ser a Ana Que agora Não vou parar não para ver Depois a gente resolve isso Quase que eu rejeitei Imprimir Enquanto tiver espaço A gente imprime J. Pedro Vem para cá A Ana Vem para cá E ela vai para Agenda dos Vai para os pássaros da manhã Aí Porque senão vai congestionar o banheiro Voltou a esquentar aqui De novo Estou esperando eles Terminarem de Abrir aqui Está bom Está ótimo Muito bom Muito bom Sementes Para gerar terra Muita semente 667 semente Eu tenho Devagarzinho Chega lá Tem petróleo Já aqui Puro Está perigoso Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada ali em cima Esse episódio aqui foi mais para ver esses detalhes Então o que eu vou fazer Então o que eu vou fazer No próximo episódio Já Esse aqui é o episódio 19 Eu acho É Esse aqui é o episódio 19 Então aí Para o episódio 20 O que eu vou fazer Eu vou deixar eles Fazerem todas essas construções Que eu coloquei para fazer Para iniciar a gravação Para a gente começar a fazer As coisas que devem ser feitas Deixar eles construírem tudo isso aqui Limpar aqui Quando estiver tudo ok Aí eu vou iniciar a gravação Aqui está tudo certo Preciso ainda usar aquele último termo nulificador Vou usar ele para resfriar a água Provavelmente Aquela água que sai a 40 graus Daqui Essa água aqui Essa água aqui Vou resfriar ela Puxar o encanamento lá para cima Sem medo de ser feliz E é isso aí Beleza? Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo